Portal Forrozão do Madeira Isso é sensação do Peradão Alô especial meu amigo, Pérezinho do município, te mando em goleca, abraço Oh baby, eu fico preso, vai ter uma sede Puta que pariu, que lode, morte e esse Que me faz viajar E eu fico louco de maris Quando cê desce olhando pra trás E é gostoso e tô em cima de mim, tô em cima de mim E é gostoso e tô em cima de mim, tô em cima de mim E é gostoso e tô em cima de mim, tô em cima de mim E é gostoso e chama a sensação do Peradão Oh baby, eu fico preso, vai ter uma sede E é gostoso e tô em cima de mim, tô em cima de mim, tô em cima de mim, tô em cima de mim E é gostoso e tô em cima de mim, tô em cima de mim E é gostoso e tô em cima de mim, tô em cima de mim E é gostoso e tô em cima de mim, tô em cima de mim, tô em cima de mim, tô em cima de mim E é gostoso e tô em cima de mim E é gostoso e tô em cima de mim, tô em cima de mim, tô em cima de mim Se você não fizer um pix E faz um pix, faz pix, faz um pix a ele Faz um pix, faz o pix, faz um pix a ele E faz um pix, faz um pix, faz um pix a ele Se você não fizer fixe, não rola não Cheguei no camaré, foi aquele de manter um Olhei na minha carteira e não tinha dinheiro Rapariga me falou, esse jeito eu dar Olhei na minha cara, começou a falar Cheguei no camaré, foi aquele de manter Olhei na minha carteira e não tinha dinheiro Rapariga me falou, esse jeito eu dar Olhei na minha cara, começou a falar E faz um pix, faz um pix Faz um pix a ele Faz um pix, faz um pix Faz um pix a ele E faz um pix, faz um pix Faz um pix a ele Se você não fizer fixe E faz um pix, faz um pix Faz um pix a ele Faz um pix, faz um pix Faz um pix a ele E faz um pix, faz um pix Faz um pix a ele Se você não fizer fixe Rola não, hein? Isso é a sensação do peradeu Portal Forrozão do Madeira Isso é sensação do peradeu Isso é mais um sucesso de H&M Eu fiz um frete de alimentação Eu dei uma carona pro gato Me de mulher Tem festa no interior Tá todo mundo indo de monte Elas me agradeceram Na carona da minha compra Eu fiz um frete De alimentação Eu dei uma carona pro gato Me de mulher Tem festa no interior Tá todo mundo indo de monte Elas me agradeceram Na carona da minha compra O nome então é comer marmitão Tá cheio de comida Para o interiorzão O nome então é comer marmitão Tá cheio de comida Para o interiorzão O nome então é comer marmitão Tá cheio de comida Para o interiorzão O nome então é comer marmitão Tá cheio de comida Para o interiorzão Manda a sensação do peradeu Eu fiz um frete De alimentação Eu dei uma carona pro gato Me de mulher Tem festa no interior Tá todo mundo indo de monte Elas me agradeceram Na carona da minha compra Eu fiz um frete De alimentação Eu dei uma carona Pro gato Me de mulher Tem festa no interior Tá todo mundo indo de monte Elas me agradeceram Na carona da minha compra O nome então é comer marmitão Tá cheio de comida Para o interiorzão O nome então é comer marmitão Tá cheio de comida Para o interiorzão O nome então é comer marmitão Tá cheio de comida Para o interiorzão O nome então é comer marmitão Tá cheio de comida, tá inteirinhoso Portal Corrozão do Madeira Isso é a sensação do perdão Ele só anda com carro cheio de novinha Já tá de boa, tá aposentado Trabalhou muito e não gastou tudo o que tinha Pelas novinha ele é conversado Ele só anda com carro cheio de novinha Já tá de boa, tá aposentado Trabalhou muito e não gastou tudo o que tinha Pelas novinha ele é conversado Mas o problema é que ele não vê E sentimento na minha mão existe E elas pensam que elas vão querer Eu tô falando do Coroado Pix Mas ele é o velho Pix O Coroado Pix No Instagram ele tá estourado Mas ele é o velho Pix O Coroado Pix O Instagram ele tá estourado Mas ele é o velho Pix O Coroado 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 Pix Isso é a sensação do perdão Ele só anda com carro cheio de novinha Mas tá de boa, tá aposentado Trabalhou muito e não gastou tudo o que tinha Pelas novinha ele é conversado Ele só anda com carro cheio de novinha Já tá de boa, tá aposentado Trabalhou muito e não gastou tudo o que tinha Pelas novinha ele é conversado Mas o problema é que ele não vê E sentimento na minha mão existe E elas querem só das vão querer Eu tô falando do Coroado Pix Fazer meu velho Pix O Coroado Pix O Instagram ele tá estourado Fazer meu velho Pix O Coroado Pix Tem mais novinha ele é conversado Fazer meu velho Pix O Coroado Pix O Instagram ele tá estourado Fazer meu velho Pix O Coroado Pix É mais novinha ele é conversado É mais novinha ele é conversado Portal Corrozão do Madeira Isso é a sensação do Beratão Eu fui morar em Nova York Fechei o norte e fui trabalhar Mas eu não sei de falar inglês E no português e no engadar Eu conheci uma americana Nem ter uma queimação pra me ajudar E no cantinho No fundo da casa E pela noite Ela acabaram E ela diz Foi feliz Foi feliz Foi feliz A noite é amor E ela diz Foi feliz Foi feliz A noite é amor Eu fui morar E em Nova York Fechei o norte E fui trabalhar Mas eu não sei De falar inglês E no português E em Nova York E em Nova York Eu conheci Eu conheci Uma americana E tem uma queimação pra me ajudar E no cantinho No fundo da casa E toda noite Ela acabaram E ela diz Foi feliz Foi feliz Foi feliz A noite é amor E ela diz Foi feliz 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 Era birra E era diz Foi feliz Foi feliz Foi feliz Era birra Foi feliz Era birra E Santa Ana É umaたria Szabutsal Wasser Mun情况 Shadow Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MP pra subir a adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MP pra subir a adrenalina Não é jeito quando é do Peter Tá pra gostar, você é bucarovê 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 Em especial meu amigo Benese Do 브래비ar alright Abraço! O sué sensação do Under Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Vai gravar devagar e ela vai dar sim, tá tomando um MP, vai sofrer a bem-marinha devagar e ela vai gravar devagar e ela vai dar sim, tá tomando um MP, vai sofrer a bem-marinha. Vai gravar devagar e ela vai gravar devagar e ela vai dar sim, tá tomando um MP, vai sofrer a bem-marinha. Tá tomando o MP, tá somb Tá somb Ela chega, foi no poder Tá na gostosa, é buc sales Tá uma gostosa, boca do vento Tá uma gostosa, toca do vento Valeu, seu céu, meu amigo fundo No município de Uba e Taca e Abraço Portal Forrozão do Madeira Isso é a sensação do Beratinho Pra ter ser humano, um mundo que possa suportar Eu tô sentindo E tudo que eu posso, eu lembro você Olhando pra mim com esse sorriso lhe Saudade de você Saudade de você Saudade de você Eu vou morrer de bebê Arruma bala e vem morar mais eu Arruma bala e vem morar mais eu E esse bebezinho é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Arruma bala e vem morar mais eu Arruma mala Que esse bebezinho é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Vem Pelo especial rapaziada Do Rio Alicô Que ele abraçou Comunidade Santo Antônio da Silva Até ser humano no mundo que possa suportar Que eu tô sentindo E tudo que possa eu lembro você Olhando pra mim com esse sorriso lindo Saudade de você Saudade de você Saudade de você Eu vou morrer de bebê Arruma a mão e vem morar mais eu Arruma a mão e vem morar mais eu E esse bebezinho é doce Esse bebezinho aqui é doce Arruma a mão e vem morar mais eu Arruma a mão e vem morar mais eu E esse bebezinho é doce Esse bebezinho aqui é doce Arruma a mão e vem morar mais eu Conadinho, Conadinho Isso é sensação do Benatinho Ao pegar esse avião Deu vontade de descer Mas ele já saiu do chão E faltou tempo pra dizer Que eu amo você Eu amo Eu confesso e eu chorava Com saudade de você Você nem me escutava Porta o vozão do Madeira Você nem me escutava E eu amo você Eu amo Eu amo Sensação do Benatinho Vou pegar esse avião Deu vontade de descer Deu vontade de descer Mas ele já saiu do chão Me faltou tempo pra dizer Que eu amo você Eu amo Eu amo Eu confesso e eu chorava Com saudade de você Mas você nem me escutava Mas você me enganava Eu queria só dizer Que eu amo 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 Isso é a sensação do Beto O nada de harem, e só querem meu bem Pra ser feliz e mais ninguém Mas quando eu fico só E sem o meu xodó Eu sofro, mas ela não vem Eu fico perturbado, beijo, choro apaixonado Mas quando do meu lado não tenho ela Do que adianta hoje a festa, a barra todo dia Se a minha felicidade é ela E ela é meu amor Me conquistou toda noite, vem Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo tudo que a gente fez outra vez Eu sou o homem de uma mulher só E não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só E não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só E não consigo ser feliz sem meu xodó Sensação do beiratão Sensação do beiratão E nada de harem, e só quero meu bem Pra ser feliz e mais ninguém Mas quando eu fico só E não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sofro, mas ela não vem Eu fico perturbado, beijo, choro apaixonado Mas quando do meu lado não tenho ela Do que adianta hoje a festa, a barra todo dia Se a minha felicidade é ela E ela é meu amor Me conquistou toda noite, vem Apaixonado eu tô Quero fazer de novo tudo que a gente fez outra vez Eu sou o homem de uma mulher só E não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Mas não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Mas não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Mas não consigo ser feliz sem meu xodó Portal Florrozão do Madeira